O amor foi embora, olha só como é lindo o meu amor, estou feliz agora Um beijazom que trouxe meu amor, foi foi embora Olha só como é lindo o meu amor, estou feliz agora Deixa só a neva branca que sai de trás do bambuzal Será que ela me faz ver ou será que me faz mal Eu vou surfar no céu as luzes nuvens doidas da capital do meu país Pra ver se esqueço da pobreza e vida de Dania Salvador O amor foi embora, olha só como é lindo o meu amor, estou feliz agora Um beijazom que trouxe meu amor, foi foi embora Olha só como é lindo o meu amor, estou feliz agora Um dia por acaso veio me dizer Que não gostava de meninos tão lancados Que tocam reggae e MPB Mas isso é coisa tão banal Perto da beleza do Planalto Central E das pessoas que fazem o Serrar Um beijazom que trouxe meu amor, foi foi por ela Olha só como é lindo o meu amor, estou feliz agora Um beijazom que trouxe meu amor, foi foi por ela Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Agradeço por estar aqui, manifestar a emoção E colocar minhas ideias, sentimentos em forma de canção Agradeço por poder cantar e ver você ouvir E tentar entender essa mensagem que eu quero transmitir Um beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Um beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Fim de ano, voou e foi embora de Brasília, que é pra viver o mar Mas diz pra amanhã pro final de fevereiro, é que eu vou voltar Que é pra surfar no céu azul de nuvens doidas, da capital do meu país É pra ver se esqueço da pobreza em vida, quero ouvir Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Beija-flor que trouxe meu amor, veja-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora Olha só como é lindo meu amor, vou embora Deixa o menino jogar, deixa o menino jogar, deixa o menino jogar Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá O valor de um amor Não se pode contar Agora eu deixo com vocês A consciência do povo daqui O valor de um amor O valor de um amor A consciência do povo daqui A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui A consciência do povo daqui Os anos passam sem parar E não vemos uma solução Só vemos promessas de um futuro E não passa de ilusão E a esperança do povo Vem da humildade de seus corações Que jogam suas vidas, seu destino Nas garagens famintas e o pior Deixe o menino jogar O que é? Deixe o menino jogar O que é? Deixe o menino aprender O que é? Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá O valor de um amor Não se pode mudar O que é? O que é? A vida Acende Cantando a semente Senhor me diz, porque é que o menino chorou Quando chegou em casa e num canto escuro encontrou A sua princesa e o moleque fruto desse amor Chorando de fome, sem saber quem o escravidou Deixa o menino jogar Deixa o menino jogar Deixa o menino aprender Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá É o medo dos homens de lá É o medo dos homens de lá Muito obrigado A educação é muito importante para o povo Nesses 500 anos a gente queria frisar isso Queria que todos vocês se conscientizassem E fizessem o melhor para o Brasil 450 anos de Salvador Brasil, 500 anos Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero jogo fora Você pode entender A desigualdade e a luta A gente encontrar A liberdade e a paz Que a alma Precisa ter Oh baby Está com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Está na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje O que a terra veio me ensina Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Diz aí Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Está com você É compreender Que o que há de melhor Na vida Na transformação Da natureza Me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei Eu sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu posso Diz aí Salvador Pela última vez Liberdade pra dentro da cabeça 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 É Apoio Banco Itaú Bem-vindo ao ano 2000 Epar Malate Amor pelo Brasil Música